Você é crítico do uso do fundo eleitoral. E eu vejo pelas suas postagens, acompanho você nas redes sociais, que você pegou um recorte, é bem bacana fazer essa retrospectiva. Você pegou lá Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambelli, passou contra o fundo eleitoral, um trecho do próprio presidente Jair Bolsonaro falando não vote em deputados que usam o fundo eleitoral. E aí você fez uma montagem que é uma compilação dos valores que cada deputado federal está utilizando. Então tem tanto deputado do lado do Bolsonaro quanto do lado do Lula usando fundo eleitoral. No fim, você acha que é tudo do mesmo? É tudo igual? É tudo do mesmo, cara. Os bolsonaristas ainda, quando teve a votação do fundo, alguns votaram contra, todos discursaram contra. Muitos votaram a favor e diziam que não, que não iam usar. E no final das contas, todos eles usaram. Tanto os petistas como os bolsonaristas. Então não é a primeira vez que eles se alinham. Eles se aliaram já para nomear um procurador-geral da República, petista, amigo José Dirceu, teve o voto dos senadores petistas. E aí eu pergunto, um presidente que foi eleito com a pauta de combate à corrupção, nomear um sujeito que não denunciou, que não investigou ninguém, foi pego com orçamento secreto o deputado da base do Bolsonaro, do partido do Bolsonaro, com 500 mil reais na mão, assim, e ele mesmo dizendo que recebeu por fora. E esse cara está solto, o procurador-geral da República não faz nada. Ainda teve uma nomeação do presidente da República, do ministro Cássio Nunes. E foi o ministro que votou a soltura do Lula. Não fosse esse ministro indicado pelo Bolsonaro, o Lula ainda estaria preso. E aí quando questionaram o Bolsonaro, né? Pô, e aí, se o ministro vai votar a favor do Lula? Ele disse, bom, se for para soltar, tudo bem. O que só confirma minha tese de que o PT quer o Bolsonaro vivo e solto para antagonizar com ele. O Bolsonaro quer o PT livre e solto para antagonizar com ele e os dois se retroalimentarem. Eu abri mão de carro oficial, de gasolina, de motorista, tenho auxílio mudança que é 30 mil reais no final do ano, que eu vou pegar todo esse auxílio mudança, comprar em cesta básica, distribuir para quem precisa. Já não usei auxílio mudança no começo do mandato. E aí sabe o que dizem para mim em Brasília? Ah, que isso aí você está jogando para a plateia. Isso aí você está denegrindo a classe política, você está atacando a classe política, você está criminalizando a política. Aí eu digo, eu não estou criminalizando a política, a política de hoje que é criminosa. E eu estou combatendo isso. Mas lá dentro eu sou visto como o cara que... como se eu fosse populista, sabe? Eu tenho que dar o exemplo. Política é sobre representatividade. Se o eleitor não me vê fazendo o que tem que ser feito, eu nunca vou ter moral de arrastar a sociedade para pensar a mesma coisa. Então, primeiro ponto, é muito difícil. Eu não vou mentir que é fácil. Eu vou ser muito sincero e vou me abrir aqui com você, tá? Antes da política, eu pensava que só político corrupto era investigado, tinha denúncia e não sei o que. E aí eu vi que o Procurador-Geral da República, o chefe do órgão acusador que foi nomeado pelo Bolsonaro, ele não investiga nada sobre corrupção. Mas ele abre inquérito contra mim, porque eu contratei um estudo. Em vez de gastar com gasolina, carro, segurança... Segurança eu até apanho da minha mãe, que fala, por que você prometeu isso, meu filho? Você precisa de segurança e tal. Fala, mãe, eu prometi. E se o cidadão comum não tem segurança particular, eu não vou ter. E ponto. Vou me atacar? Posso ter risco na rua? Já apanhei, já quebraram garrafa na minha cabeça, já fui atropelado. Se o cidadão comum não tem segurança particular, eu não tenho. Ponto. O outro ponto, que aí entra no que você falou. Por mais que seja difícil, por mais que você apanhe, até com gente querendo te prender, você não fazendo nada de errado, se as pessoas decentes não entrarem na política e não tirarem essa mentalidade, porque muitas vezes eu vou entregar santinho, o cara dá um tapa na minha mão. Política eu não quero. Política é tudo ladrão. Quem adora esse discurso, sabe quem é? O Renan Calheiros. O Eduardo Cunha. Porque ele fala, sou ladrão mesmo? Não me liga. Ah, tá bom, sou ladrão, compro voto e tal. Não depende de você que fica falando que política é tudo ladrão. Eu dependo do voto do mais pobre, que quer receber meu dinheiro e pronto, acabou. Enquanto a gente não tiver gente decente, Collor vai nadar de braçada, Renan Calheiros vai nadar de braçada. Vai mudar de uma hora pra outra? Não vai. A gente começa com 5, 10, 15 na Câmara dos Deputados, até daqui a 20 anos a gente ter maioria e poder mudar o nosso país. Porque assim, eu ano passado recebi uma proposta de bolsa pra estudar no Japão. O Japão eu já tive lá e pra mim é um país perfeito. Eu sei que eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de lá. Eu chego lá só de respirar, eu já fico feliz. É uma educação absurda. Você vai comprar uma bala de 5 centavos, a moça se curva pra você e fala muito obrigado por você comprar essa bala. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. As duas palavras que eu mais escuto no Japão. Licença, desculpa, obrigado. E isso é da caixa do supermercado até o vice-primeiro-ministro, ministro da Finanças que eu tive a experiência de conhecer. E digo mais, quando eu me encontrei com o Taro Aço, que era vice do Shinzo Abe, que infelizmente sofreu aquele atentado, ele falou, olha, o serviço de inteligência aqui do Japão descobriu que você gosta de anime, né? Porque ele tem um grife. Você gosta de anime. Então eu comprei lá, tem a tradição do Omiyagi. O que é o Omiyagi? Quando você conhece alguém pela primeira vez, você leva um presente. E aí ele levou pra mim um álbum maravilhoso, cheio de figurinha do Dragon Ball, do One Piece, Komietsu no Yaiba, vários animes. E eu falei, muito obrigado. Eu falo pouco japonês, o que é uma vergonha. Eu vou estudar japonês e vou aprender japonês. Isso eu tenho como meta na minha vida. Eu gosto de aprender novas línguas. E aí eu escutei ele falar, desculpa. E aí eu perguntei pro intérprete, pô, ele falou desculpa, mas é isso mesmo que ele quis dizer? Aí ele falou, é isso. Eu falei, mas por quê? Porque você vai ter que carregar esse presente até a porta do ministério e não vai ter ninguém pra carregar pra você. Olha só, o cara me deu um presente e pediu desculpa porque eu vou ter o transtorno, entre aspas, de carregar aquele presente. Cara, eu quero que o Brasil se torne isso. Aí você fala, dá pra fazer? Dá. Há 60 anos atrás, a Coreia do Sul tinha uma educação pior do que a nossa. Tinha uma educação pior do que a... Menos gente alfabetizada, menos orçamento, tudo. Hoje é a potência que é. A Inglaterra, na época da lei dos cereais, que proibia a importação de cereal, que era uma terra de contrabandista, de servidor corrupto e tal, abriu o mercado, enxugou o Estado, não tinha mais fiscal pra você pagar propina pra ele, porque o mercado era livre. E aí, uma nação que era conhecida por ter servidor corrupto, hoje você ouve alguém dizer que, ah, servidor da Inglaterra é corrupto? Não. Então, dá pra fazer, porque vários países que hoje são desenvolvidos passaram pelo processo que a gente tá passando. E aí você fala, pô, quem se recusou a Bolsa pra estudar no Japão? Então, recusei. E vou recusar quantas vezes fizerem, porque eu adoro, né, pô, conhecer Portugal, conhecer a Polônia, conhecer os Estados Unidos, conhecer o Japão, mas eu não consigo sair daqui. Eu gosto daqui. A minha família tá aqui, os meus amigos tão aqui, o meu arroz com feijão tá aqui, né, a minha indaiatuba lá, tá lá que eu gosto de entrar no centro, ir pra praça, tá tudo aqui. E eu não aceito ser governado por uma minoria de... Porque é minoria. Uma minoria de canalhas que governa um povo honesto. Porque se eu faço um acordo com o cara lá em Brasília, eu não sei se ele vai cumprir aquele acordo. Agora, se eu vou comprar uma pipoca na esquina, eu sei que o pipoqueiro vai me entregar a pipoca e eu vou dar o dinheiro pra ele. O cidadão na ponta é honesto. Agora, não tem instrução pra dar importância pro parlamento, porque tá todo mundo olhando pra presidente e é um erro fatal, fatal, porque tudo passa pelo Congresso. Quer criar ministério? Presidente, passa pelo Congresso. Quer extinguir ministério? Passa pelo Congresso. Então, é fundamental as pessoas prestarem atenção na eleição do Congresso Nacional. Quem quer que seja ideologia? Não interessa ideologia. Interessa você saber qual é a proposta, qual é o trabalho, qual é a história daquele cara. Então, é isso. Quanto mais a gente deixar os canalhas tomarem conta da política e falar que política não presta, do sofá e depois ficar reclamando que a política tá ruim, e aí, o que você fez pra mudar? Você lembra quem você votou na última eleição? A maioria não lembra. Eleição não é só votar, é você acompanhar quem você votou e saber se ele tá cumprindo as promessas dele. Senão, você não é um cidadão. Você não tá acompanhando a política e você é parte do problema.